Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Edutec, edição 2021, essa modalidade virtual, meio híbrida. Em breve, acaba a pandemia, a gente está de volta novamente. A gente estará junto no presencial em Valinhos. Esse grande evento, queria mandar um abraço para a organização da Edutec, um abraço para o meu amigo Léo. Você que veio hoje, que gastou seu tempo hoje para assistir as apresentações, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a fala de hoje, eu vou falar sobre cultura maker e hacker na educação convencional. Calma, tá, gente? Eu sei que cultura maker, tranquilo, mas quando você fala hacker, todo mundo já pensa ali em bitcoins, em carteira virtual sendo desbloqueada, sendo furtada, pix. Não, calma, não é esse tipo de cultura hacker que a gente vai falar, tá? A gente vai definir o que é hacker ao longo da palestra. Vocês vão ver que não é algo pejorativo, como muitas vezes aparece aí nos rótulos, nas legendas de filme, de seriado. Não é bem assim, ok? Então, minha mini bio, né? Eu sou físico por formação, eu tive ali um ano e meio, dois anos na Unesp também em Rio Claro, fiz ciência da computação, não me formei, mas tenho um pouco de experiência aí na área. Atuei como professor de física, professor de ciências, também dei aula de astronomia em alguns projetos, em oficinas, programação em robótica também, já atuei como professor em sala de aula no Fundamental 1. Atualmente sou autor de livros didáticos, de material colaborativo para o Ensino Fundamental 1, na parte de ciências, na parte de astronomia. E também para o Ensino Médio, estou atualmente em edição de um material para o Novo Ensino Médio, já alinhado com a BNCC, a proposta de Novo Médio, com o projeto integrador e tudo. Sou educador maker, então eu gosto de fazer as coisas, gosto que os alunos façam as coisas ali, coloquem o hands-on, o mão na massa, para produzir alguma coisa legal, alguma coisa diferente e que traga todo o conhecimento, quando a gente fala ali das habilidades, das competências gerais, que você coloque isso em prática, não fique apenas no discurso, mas que eles coloquem ali a resiliência, coloquem ali a autogestão, a autonomia, tudo ali, com o mão na massa, com projetos ali integrados mesmo. Sou educador certificado Google, preciso renovar esse ano, então estou ali no ano de renovação, tenho nível 1 e 2, e também faço parte do Laboratório Hacker de Campinas, é um grande maker space em Campinas, um lugar colaborativo, que você tem algumas ferramentas ali, tem espaço, e tem pessoas que estão ali para auxiliar, para fazer alguma montagem, algum projeto, algo que você queira aprender, desenvolver, você pode usar esse espaço colaborativo, ele é gratuito, basta ter um membro ali que faz a abertura do local e você pode fazer uso. Fica o convite, quem quiser saber mais informações, procure na internet, o Laboratório Hacker de Campinas, e venha conhecer o nosso espaço. Aqui à direita, vocês veem a foto, eu falo que é a minha alma mater, a Unicamp, o Instituto de Física, muito bom, também recomendo visitarem aí, assim que acabar a pandemia. Pessoal, eu trouxe dados aqui, né, e eu sempre falo, friso, né, que esses dados são de 2018, porque a gente sabe aí que esses dados não são produzidos, geralmente anualmente, né, o último que eu tive acesso completo ali na íntegra foi de 2018, depois, logo em seguida, chega a pandemia em 2020, e aí atrasou a coleta e tratamento desses dados. Portanto, vou usar os dados ainda pré-pandemia. Mesmo não no contexto de pré-pandemia, olha o que a gente tem de resultado aqui do INEP, ligado, vinculado ao Ministério da Educação no Brasil. 50% dos nossos alunos não atingiram o nível mínimo aí em leitura, 68% não atingiu o nível mínimo em matemática, né, da prova aí do PISA, e 55% não atingiu o nível básico em ciências, tá? Ou seja, pelo menos a metade dos alunos não atingem o nível mínimo em nenhuma das áreas ali de avaliação do PISA, né? Isso é grave, gente. Isso a gente está falando ainda pré-pandemia. Pandemia colocando dois anos os alunos afastados aí do ensino presencial. A gente sabe que o remoto funciona muito bem, às vezes, para a escola particular, para quem tem ali todas as ferramentas de acesso, mas quando a gente fala de 80% aí da educação brasileira, a escola pública, a gente sabe que o remoto é complicado. Você não tem as mesmas ferramentas, o mesmo know-how ali para todo mundo acessar e continuar seguindo seus estudos de forma remota. Ou seja, esses dados tendem a piorar. Há uma tendência aí de piora quando a gente fizer essa mesma avaliação no pós-pandemia, tá? Isso mostra que algo não vai bem na educação, né? E aí tem o fundo, né, lembrando a música aí do Pink Floyd, para a gente não ser mais um tijolo na parede. E a ideia é essa, justamente a gente desenvolver novas habilidades para que nossos alunos, para que as futuras gerações não sejam apenas um tijolo na parede, que sejam gerações criativas. É isso que a gente sonha como educador. Então, frisando de novo, algo não vai bem na educação e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Literalmente eu fiz isso e reparem no meu rosto que não funciona, né? Não tem como tapar o sol com a peneira. Então não adianta a gente falar, ah, não, a educação vai bem, tá tudo uma maravilha, né? Não está. Precisa ser feito algo para mudar. E algo para ontem, né? Para 2018 já tinha que ter sido feito ou antes. A gente não está nem falando ainda em pandemia, em reparar os estragos causados por uma pandemia, por uma crise sanitária. E aí sempre fica a pergunta, né? Aí são lousas minhas aí de física. Olha que bonitinho, né? O professor de física tem o dom de desenhar boneco de palitinho. Então a gente tem quase que pós-graduação em bonecos de palitinho ali, se tivesse essa matéria. Então um monte de boneco de palitinho, gráficos e contas. Então essa é uma aula de física tradicional. E fica sempre aquela pergunta, a escola então tradicional, essa aula tradicional ali, minha aula tradicional de física, ela nos prepara para o presente, né? Para o dia de hoje? O aluno que sai hoje, vai procurar um emprego, vai fazer uma entrevista ali de emprego, onde já são cobradas soft skills, e de repente você vai lá e o aluno fala assim, ah, mas em física eu só vi ali os bonecos de palitinho e algumas contas, uma regrinha de três. Isso daí prepara para o cara sair operando, por exemplo, uma Smart City? Não, né? Só isso não. A gente vai continuar aí. E para o futuro, gente? Então aí agora vai além, né? Essa escola prepara os nossos alunos para o futuro, para o dia de amanhã, dias onde a gente vai ouvir muito aí IoT, internet das coisas. Nossa, mas o que é internet das coisas, Bruno? Eu trouxe exemplo aqui, olha lá. Chips bem pequenininhos, microcontroladores, tá? Um chip desse tamanho aqui, ele é praticamente o mesmo computador que eu tinha ali em 97, 98, eu comprei um computador, né? Com muito sacrifício, que tinha praticamente a mesma capacidade de processamento desse chip hoje. Se eu pegar um chip um pouquinho maior de internet das coisas, esse aqui, ó, um irmão mais velho desse chip pequenininho, esse cara já é mais potente que o meu computador de 97, 98. hoje, e cabe aí praticamente na palma da sua mão. Esse chipzinho menor cabe no seu dedão. E com esse chipzinho menor, você pode controlar coisas, né? Como assim? Internet das coisas, né, gente? Você pode controlar uma lâmpada inteligente, praticamente a mesma lâmpada que você conhece LED, com um chip bem pequenininho, bem menor ainda, que essa plaquinha lá dentro. Você pode controlar portões de garagem, portões eletrônicos, acesso da sua residência, qualquer questão de iluminação, alarme e outros monitoramentos usando um interruptor inteligente, que também vai ter um chip desse daqui lá dentro. Então, uma infinidade de objetos já estarão conectados à internet, tá? Não é só a sua TV, uma smart TV, não é só a sua geladeira, sua lavadora, mas todos os objetos da casa estão com a tendência de serem conectados, desde o Alexa ao Google, ou uma lâmpada, uma campainha, uma fechadura, um interruptor, o portão da sua garagem, em breve estará conectado à internet. E quem vai criar essa tecnologia, quem vai operar, administrar e fazer os futuros upgrades? É essa geração. É a geração que está estudando hoje nas escolas. E aí volta a pergunta, estamos preparando essas gerações para esse futuro, para o dia de amanhã? Vamos pensar aí, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, é algo... não é novo, né? É algo que, apesar do termo aí estar bem em evidência, inteligência artificial, machine learning, a gente já tem aí há décadas operando. As primeiras, a gente pode ver ali aplicado a joguinhos de videogame. Então, a máquina, de certa forma, aprendia, alguns jogos aprendiam com as suas atitudes, e já logo em seguida bloqueavam essas ações. Então, se você estivesse jogando um joguinho ali de luta e sempre usasse o mesmo tipo de combo, o mesmo tipo de golpe, de repente, o outro personagem passa a bloquear, né? Então, ele reconheceu um padrão e agiu para inibir esse padrão. Isso já pode se dizer que é machine learning, que é o princípio ali da inteligência artificial. Então, é algo que já é antigo, mas que hoje vem extrapolando, né? Por quê? Porque a gente tem muitos mais dados, né? Coisa que nos anos 80, 90, a gente não tinha uma série de dados de sensores, desses sensores aqui, que podem dar dados de umidade, temperatura, posição. Então, quanto mais você produz esses dados, quanto mais rica é uma base de dados, melhor para a inteligência artificial aprender e reconhecer padrões dentro desses dados. Então, ela olha que sempre antes da chuva há uma variação de pressão atmosférica, há uma variação na quantidade de umidade do ar. Logo, ele reconhece um padrão e a partir do próximo evento, nesse sentido, que houver uma variação de pressão junto com uma variação da umidade relativa, esse sistema já é capaz de prever, olha, vai chover. Em quantos por cento de certeza? 80%, 90% de certeza. Quando hoje você assiste o jornal e vê lá a previsão do tempo, olha, sábado irá chover, 85% de certeza de que haverá chuva. Então, é praticamente um software de inteligência artificial que fez aquela previsão. Depois, manufatura aditiva, gente. Manufatura aditiva, nada mais é que a impressão 3D. Você imprimir peças, um chassi para um carrinho robótico, um protótipo de botão do pânico, hoje você consegue imprimir isso rapidamente. Então, eu quero testar um novo objeto, você vai lá, desenha ele em 3D, ou pega ele pronto, em repositórios na internet, imprime as peças separadamente, monta e testa. E fala, olha, validei. Meu exemplo, funcionou, não funcionou. Nossa, ficou muito apertado para eu colocar uma rodinha, tem que aumentar. Você modifica. Você não precisa gerar um molde, levar para uma indústria, pagar uma fortuna. Muitas vezes o molde fica mais caro do que as primeiras peças que você fabrica para injetar plástico. Então, você não precisa mais esperar todo esse tempo para realizar um teste. Você pode apenas imprimir na sua impressora 3D ou na impressora 3D em um laboratório e ali, às vezes, alguns minutos, algumas horas, você tem a peça pronta. Soma tudo isso, o que a gente vai, ou aonde a gente vai chegar? Nas cidades inteligentes, nas smart cities, cidades que já podem integrar semáforos, né, entre eles, semáforos com sensores de presença. Então, você sabe quando uma avenida é mais movimentada e você otimiza, maximiza o tempo de abertura dos sinais, sincroniza esses sinais, esses semáforos, né? A gente fala sinal, depende aí da região que você está no Brasil, vai ter outro nome, mas são semáforos, né? Então, você sincroniza esses semáforos e permite um fluxo maior naquela avenida que tem uma densidade de carros ali maior passando. Ao mesmo tempo, você, de repente, tem uma situação de alagamento e precisa modificar o acesso ali. Você pode ter placas inteligentes abrindo ou fechando novos acessos para as pessoas desviarem daquela região com alagamento, né? Inibindo que algum carro ali fique preso dentro do alagamento. Então, reparem, use a internet das coisas, use a inteligência artificial e, de certa forma, para prototipar tudo isso, também se usa manufatura aditiva. E a gente chega no tema da palestra de hoje, né? Quem irá operar essas smart cities? Quem irá planejar, propor soluções, resolver os problemas que hoje tem nessas cidades e depois atualizar, manter, monitorar, né? Não é só criar, né? Você precisa estar ali a todo tempo monitorando, melhorando, fazendo upgrades, né? Ou, pessoal que aí é da computação fala os deploys, né? Então, você está sempre liberando novas atualizações, novos firmwares, novos softwares para melhorar cada vez mais a dinâmica aí da gestão das smart cities. Você pode aplicar isso na indústria, né? E aí a gente tem indústria, saúde e agricultura 4.0, né? Todas elas, então, fala-se muito indústria 4.0, né? O que é a indústria 4.0? Você tem aquela cena clássica dos robozinhos, né? Operando tudo, mas você tem muitos sensores e muitos atuadores que, de certa forma, são autônomos, né? Então, ele vê que está faltando material, ele já emite um alerta. Se tiver algo ligado a esse alerta, de repente, um funcionário ou um outro robô, ele já faz aquele suprimento, ele já encaminha aquele suprimento para uma linha de produção. Então, você tem a indústria 4.0 ali, né? De certa forma, toda a ciberfísica, sistemas ciberfísicos atuando em conjunto, né? Saúde 4.0. Então, exemplos de saúde 4.0, hoje a gente tem diagnóstico para câncer, né? Então, muitos exames como a mamografia são exames que não são caros do ponto de vista quando comparados com outros tipos de exames, né? Com tomografias, computadorizadas ou ressonâncias magnéticas, mas a partir de uma mamografia, que é um dos exames mais baratos, você pode passar o resultado desse exame que você teve do paciente num software e esse software já possui milhares, milhões de outros exames que já foram classificados como sim, é um possível caso de câncer ou não, não é um possível caso de câncer. O software usou a inteligência artificial para separar isso em duas classificações, possível resultado positivo ou negativo, e quando você pega aquela mamografia e passa por esse software, ele já vai te dar um diagnóstico muito preciso se essa pessoa precisa de um tratamento mais intensivo, um tratamento aí já no início do estágio do câncer, ou se ela não tem risco, não tem nenhum tipo ali de diagnóstico de câncer naquela exame, naquela mamografia. Então isso já é o que a gente chama de saúde 4.0 e vários outros exemplos podem ser dados nessa área. E a agricultura 4.0, a mesma coisa. Dispositivos inteligentes, dispositivos bem pequenininhos de internet das coisas, de rede de comunicação de longa distância, o 5G vem para isso, para otimizar, digamos, ou para possibilitar que mais equipamentos se conectem à rede e com isso a gente vai ter uma série de drones fazendo monitoramento, enquanto que as colheitadeiras, os tratores, o maquinário opere quase que de forma autônoma no campo, otimizando a produção de alimentos, diminuindo as perdas e facilitando, reduzindo o tempo de trabalho do campo. E a gente chega em um dos estágios agora que surgiram nos últimos anos que é o da computação quântica. Há 20, 30 anos atrás a computação quântica parecia algo do filme do futuro, de Star Wars, de Star Trek, de qualquer outro filme de ficção científica ou seriado, e hoje já é uma realidade. Hoje a gente já tem computadores quânticos com mil qubits sendo vendidos a alguns milhões de dólares para grandes empresas. Esses computadores possuem um poder de processamento muito superior à eletrônica tradicional, à eletrônica normal. Então, nenhum super servidor eletrônico às vezes consegue resolver com a mesma velocidade o que um computador quântico resolve. Então, inevitavelmente, nos próximos anos, no ensino médio, principalmente, a gente vai ter que falar sobre computação quântica, sobre o que é um computador quântico na sala de aula. Então, olhem o desafio. você levar algo que acabou de sair fresquinho no mercado, uma tecnologia que é, de certa forma, recente, atual, das últimas décadas, e você tem que levar isso para a sala de aula, transpor isso para a sala de aula. Nossa, e como que a gente faz isso? Esse é o desafio, essa é a pergunta de um milhão de dólares que a gente precisa descobrir a resposta. E aí, a gente volta a falar de escola. qual que é o nosso modelo principal hoje de escola, não só no Brasil, tá, gente? Boa parte do planeta. É aquele modelo, né, meio antigo, reparem essa foto, ela é bem antiga, que é o professor ou a professora, detentora de todos os conhecimentos, né, passando isso de forma sistemática, então, o professor ou o professor sabe tudo, os alunos não sabem nada, é a tábua rasa, e você deposita, deposita, deposita esse conteúdo, né, e olhem lá, o espaçamento entre as carteiras, todo mundo olhando para a lousa, né, e recebendo aquele conteúdo de forma passiva, tá, esse é o modelo que vem funcionando até hoje, há alguns séculos. Então, reparem, o espaço entre as cadeiras reduz, você consegue colocar mais alunos por sala de aula, a gente conhece a realidade de algumas escolas, 40, 45 alunos, escolas com auditório, que muitas vezes fazem uma mega aula, né, para dezenas de alunos, e aí o professor lá na frente passa e passa e passa esse conteúdo. Ah, Bruno, mas tá certo ou tá errado? Não tô aqui pra discutir isso, tô aqui pra apenas falar qual é o modelo atual, né, funciona? Aí que tá, gente, funciona, porque muitos de nós passamos por esse modelo e aprendemos. Então, muitos, pra muitos funciona, pra muitos não funciona, então depende da pessoa, tá, agora dizer que todo mundo aprende igual é uma mentira, né, a gente sabe que pra muita gente esse modelo não funciona, né, que a pessoa com 15 minutos ali ela já perdeu a atenção e já dispersou, né, e aí aquela aula acaba virando uma tortura, né, o que que muda numa sala moderna pra uma sala antiga, gente, olha lá, dá pra notar que alguns, algumas diferenças seriam o ar-condicionado, não tinha naquela sala antiga, um data show ali, né, um projetor ali eletrônico, só, né, e o número de carteiras, mas praticamente suas duas fotos aí você tem um pouco mais de 100 anos separando as duas, não tem diferença, né, é a mesma sala de aula, é o mesmo modelo, tá, e aí fica uma pergunta e eu usei minha avó, eu adoro essa foto aí, saudade da minha avó que na pandemia a gente tem, né, praticamente não visitado, né, apenas nos falando por telefone, mas, se a gente pudesse continuar eternamente no jardim de infância, gente, minha avó com 80 anos foi visitar esse museu, esse museu da luz aí, é uma exposição que fica dentro da Unicamp, e olha, né, o rostinho dela, conforme você muda as cores da sala, você tem ali vermelho, verde e azul, e na parede tem as pinturas que, dependendo da cor que você acender, ela se revela uma parte da história da Alice, tá, então você consegue apenas mudando a cor da sala, contar uma das histórias ali presentes da Alice no País das Maravilhas, e olha a alegria dela aprendendo algo novo, né, então, quanto tem de física ali, quanto tem de literatura, né, de uma área de engenharias, você pode misturar com matemática, quanto conhecimento tem numa sala dessas, e por uma senhora que só estudou ali até o quinto ano, né, até a quarta série, como ela diz, recebendo conhecimento novo dentro de uma academia, tá, então, será que não dá? Será que é impossível, né, o que o professor Reisnick propõe no livro dele, né, o jardim de infância para toda a vida? Não é impossível, né, mas a gente tem que mudar a forma tradicional de sala de aula, a forma tradicional de conteúdo ministrado, a gente tem que pensar em novas alternativas para que, realmente, essa aprendizagem seja significativa, seja criativa, tá, a gente fala muito isso, as profissões do futuro, elas não precisarão de repetição, a repetição uma máquina irá fazer, um software irá fazer, um algoritmo irá fazer, uma inteligência artificial irá fazer, um robô irá fazer, né, repetição, tarefas repetitivas, funções repetitivas serão suprimidas, né, muito em breve, as que já não foram estão sendo, né, por chatbots, por bots, é, tarefa repetitiva, a máquina é capaz de aprender um padrão e repetir, agora, tarefa criativa é muito mais difícil, tá, é muito mais difícil a máquina aprender a ser criativa do que a repetir padrão e para essas tarefas criativas é que nós estamos treinando as gerações do futuro, tá, então a gente precisa também ser criativo para despertar, né, para que se crie uma nova geração de alunos, de pessoas criativas, tá, e aí você tem os modelos de aprendizagem criativa e aí eu tirei fotos, né, de algumas aulas que eu fiz no Fundamental 1, onde se incentiva ao máximo a criatividade, tá, o trabalho em equipe, a resiliência, a tolerância, a empatia, né, então, olha só, não é só o conteúdo, são as habilidades socioemocionais, né, então você tem ali a gestão de conflitos, você tem ali a resiliência, né, aquela pessoa que já pega ali, desiste e fala, ah, não, isso não é para mim, e aí vem o amiguinho do lado e fala, não, é fácil, olha, já fiz, né, vem cá, eu te ensino, e há uma troca de experiência, né, então, você está trabalhando ao mesmo tempo as hard skills, né, todas as, as habilidades ali, que você precisa, tudo o conteúdo, que você precisa, você pode mixar esses conteúdos, você pode estar trabalhando tópicos de engenharia, tópicos de matemática, de física, de biologia, de química, né, do que for, gente, ah, mas dá para trabalhar com lego, história? Dá, você pode reproduzir um cenário e entrar com história ali, você pode fazer a mesma coisa com geografia, você pode fazer a mesma coisa com literatura, com língua portuguesa, com português, basta ter criatividade, você consegue usar o material, o material é apenas uma ferramenta, gente, né, agora, como você usa essa ferramenta, é você quem vai dizer, né, você vai falar, olha, eu peguei essa ferramenta e usei ela para, né, ensinar inglês, olha, perfeito, né, por quê? Porque parte dos programas que você tem ali, dependendo do kit de robótica, ainda está em inglês, então basta não traduzir para o português, então você pode trabalhar praticamente todas as disciplinas de educação física até física dentro da sala de aula usando uma aula diferente, usando, seja, computador, notebook, um kit de robótica, material reciclado, sucata, né, não precisa necessariamente ser um kit ali, ah, Bruno, mas eu sei que o kit de robótica Lego não é para toda escola, né, por exemplo, uma escola que tem poucos recursos e não tem como comprar uma maleta lá que custa alguns milhares de reais, né, mas dá para fazer com um copinho de café, copinho descartável, uma garrafa pet, né, dá, dá, nós temos amigos, amigas, a Débora Garofalo, que fez isso, mostrou isso, e ela foi uma das finalistas do Nobel, do Nobel da Educação que a gente diz, né, mas do Teachers Prize, né, seria praticamente o similar aí do Nobel da Educação, ela mostrou que dá sim para aplicar a aprendizagem criativa com baixo custo e ainda gerar um impacto positivo no meio ambiente, porque o projeto dela de robótica com sucata retirava materiais da rua, retirava materiais da comunidade, materiais que muito provavelmente iriam para um bueiro, para um rio, ela retirava e usava isso na sala de aula para criar conhecimento, né, para aguçar a criatividade dessas crianças, então, geralmente, o que você precisa disso? Ou, para implantar isso, você precisa de um espaço criativo, então reparem, não é, apesar da sala de informática ainda lembrar, mas reparem que eles estão trabalhando programação em pares, eles estão trabalhando ali em conjunto, né, e essa aula era um quiz, né, então tinha o quiz lá na frente, tinha lá o protótipo que eu estava passando, então ia para o protótipo, ia para o quiz, então ainda você tem aquele formato padrão, sala de aula, todo mundo olhando para frente, mas a ideia é que eles colaborassem entre pares ali ou até entre grupos durante a aula. Em cima você tem os grupos formados já nas mesas, e era engraçado, porque eu arrumava as mesas cada vez de uma forma, e de forma aleatória, propositalmente, para que houvessem trocas, então as mesas ficavam bem próximas umas das outras, para que esses alunos que estivessem trabalhando numa estação, pudessem trocar conhecimento com os alunos da estação ao redor, né, e cada vez esses alunos sentavam numa posição diferente, ou seja, cada vez as estações de trabalho do lado tinham pessoas novas, e cada vez a troca era nova, né, então isso é um espaço criativo, você não precisa ter milhares de reais para criar um espaço criativo, basta você ter ideias, basta você deixar que as crianças usem isso, utilizem isso, seja sentada até no chão, mas que utilizem esse espaço de forma criativa, né, então o espaço criativo, uma abordagem criativa, então, em vez de repente de eu chegar lá e falar assim, gente, olha, eu vou passar o conceito de estabilidade mecânica, para ter estabilidade mecânica, eu preciso que um animal seja bípede, seja bípede, seja quadrúpede, se for um banco, um apoio material, um apoio físico, tem que ter um tripé sobre duas pontas, dificilmente eles ficará parado, então eu poderia fazer uma aula de estabilidade física ali, de momento, de um monte de coisa, mas eu poderia chegar e propor uma montagem, falar, montem uma estrutura estável, uma estrutura rígida, estável e com a maior altura possível, então eu dei a mesma aula, porém, abordando de outra forma, eu lancei um problema, um desafio, e a partir daquela atividade, eu vou entrando com os conceitos de física, por que que sua torre deu certo, por que que sua torre deu errado, por que que essa estrutura está super rígida, super sólida, não cai, e por que que aquela ali do lado está caindo, e você leva a reflexão, você tem uma abordagem criativa, reparem, não estou falando de um kit caríssimo, podia ser feito empilhando bloquinho de madeira, aqueles bloquinhos de engenheiro que a gente sabe que não é tão caro, ah Bruno, mas na escola onde eu trabalho não tem bloquinho de engenheiro, joia, vamos pegar resto de isopor ou de papelão que vem em alguma caixa que a gente achou no lixo ou que alguém comprou, alguém comprou uma nova geladeira, uma televisão, qualquer equipamento veio com isopor, vamos cortar aquele isopor em cubinhos e usar isso na sala de aula, dá para usar? Dá, tiramos o carta da rua e transformamos isso em material pedagógico, então reparem que abordagem criativa não significa ter uma verba expansiva e uma verba em dinheiro, mas sim como você vai abordar aquele problema de forma criativa. Olha lá, você pode montar isso como oficina, esse foi um dos modelos mais legais que eu já montei que é de oficina, como que é uma oficina? Literalmente, há trabalho em uma oficina, uma oficina, gente, não é algo bonitinho, não é algo que você vai chegar e falar assim, nossa, que sala organizada, não, uma oficina vai ter tesoura, vai ter sujeira, vai ter resto de papel, resto de papelão, de plástico, vai ter alguma coisa ali de solda, às vezes porventura vai ter uma fumacinha saindo de algum equipamento, a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer, mas você vai ter um espaço criativo onde o aluno coloca toda a mão na massa, não é algo bonito, quando você olha assim, nossa, não é aquela escola de 50 mil reais a mensalidade, que as crianças vão vestidas que nem Hogwarts, com aquelas roupas especiais e tal, mas é um espaço normal onde as crianças com sucata, com eletrônica, com qualquer peça, você pode fazer isso com tubos de PVC, tudo, podem montar um experimento, podem montar algo, fazer esse teste e validar, esse daí é um projeto, eu costumo dizer que é high-tech, daqui a pouco eu vou falar sobre o projeto slow-tech, mas é um projeto high-tech que é um colorímetro, então o que eles estavam aprendendo? Como que você emite várias cores ali, comprimento de ondas diferente, atravessa uma solução, o que chega do outro lado? O que é detectado do outro lado? Então eles aprenderam a usar detecção desde temperatura, de cores, analisar esses sinais, usar um multímetro, usar uma plaquinha, o Raspberry Pi ali que vocês veem, a plaquinha verde ali em cima, é um microcomputador, é um computador mesmo do tamanho de um cartão de crédito, tem saído USB, HDMI, tem uma série de itens que tem no computador convencional, porém ele tem aquela trilha ali onde vocês vão ver os cabinhos conectados, essas trilhas servem para você adicionar sensores, e aí que a brincadeira fica legal, porque com esses sensores você tem a interação ciberfísica, você pode usar um computador para medir a temperatura do ambiente, você pode usar esse computador para medir a umidade desse ambiente, a pressão, qual é a quantidade de luz que chegou no sensor, você pode usar ele para acender esses sensores, e aí eles montaram usando esse computador um colorímetro, algo que pode identificar as cores de uma solução, então olha, essa solução é verde, essa solução é vermelha, essa solução tem uma composição de duas cores, essa solução é amarela, e montaram isso a partir do zero, do nada, qual é a função do professor? Mediar, você monta ali algumas atividades base, para eles receberem o conteúdo, o resto eles vão montando e você vai mediando, vai dizendo se isso é certo ou é errado, se é errado, por que é errado, se é certo, por que ele acertou, então você vai, apenas o professor ele não é mais o detentor de todo o conhecimento, mas apenas o mediador que vai mostrar onde esse aluno pode adquirir essa informação, pode adquirir esse modelo e montar, descobrir algo com isso. Outras oficinas aí, criando perfume, era o perfume, que era o nome desse projeto, foi um projeto para criar perfume, então a professora de química que já tinha experiência na área, criou, fez todas as aulas, fez tudo a respeito da criação de um perfume, a professora de biologia entrou com conhecimento, sistema límbico, sistema olfativo, até mesmo as memórias e recordações associadas aos cheiros, aroma institucional e tudo isso, e a parte de física trabalhou circuitos elétricos, eletrônicos, e a gente montou uma lâmpada LED de baixo custo, uma lâmpada LED que custa três, quatro reais para você montar, então o aluno corta, solda, monta tudo direitinho, coloca uma tomada, montou a lâmpada, montou o aromatizador, imprimiu a base disso daí na impressora 3D, usou a manufatura aditiva, e olha lá, gente, saiu um projeto completo, um projeto de um semestre, onde você conseguiu passar por três áreas do conhecimento, vários tópicos da BMCC, e soft skills, hard skills, e praticamente a criatividade, a tecnologia do futuro, eles usaram vários tópicos de prototipagem, de uma série de novas abordagens, imprimiram, desenharam, modelaram, cada um desenhou o seu modelo, imprimiu ali, ai Bruno, mas o meu modelo ficou bonito, o meu ficou feio, o meu parece um saboneteiro, o meu parece não sei o que, aprenderam, fizeram, essa era a ideia, não era entregar algo tudo bonitinho, que a gente vai naquelas feiras de ciências e olha tudo perfeito, brilhando, a ideia não era essa, a ideia era eles aprenderem, fazer algo que funciona, se ficou bonito, não ficou tão bonito, não é, essa expectativa, não era esse o objetivo final, e sim o aprendizado criativo, e oficina é um modelo que funciona muito bem, você pode fazer isso em experimentação, então reparem ali, a foto ali embaixo, é na creche que minha esposa deu aula, e eles tinham uma semana de dia das crianças, justamente a época agora por onde nós estamos atravessando a semana, semana passada e a próxima semana, então as escolas preparam uma série de eventos, e o evento nessa creche era uma feira de ciências, e aí ela pediu para que o físico fosse lá, nesse caso, era eu, e meu filho de ajudante de Minion praticamente do Gru, e a gente fez uma série de experimentos para as crianças, e aí você está ensinando ciências, você está mostrando ciência ali de forma legal, de forma divertida, de forma bem lúdica, gente, é creche, a gente está falando ali de um ano, seis meses, um ano, até três aninhos, então não vai ter nenhuma experiência high-tech, tem que ser bem low-tech, bem demonstrativo, você não pode arriscar um aluno tomar um choquinho, bom, você trabalha com cores, você trabalha toda essa parte aí do lúdico, mas já é os primeiros, ou já são os primeiros passos de uma aprendizagem criativa, do aluno perguntar por quê, por que que a bolinha está azul no branco, por que que a bolinha está azul na luz azul, e por que que quando passou no vermelho e no verde a bolinha ficou preta, o que que aconteceu com essa bolinha, a bolinha mudou de cor, ou é a cor que eu iluminei essa bolinha, na direita vocês veem ali a projeção do sol, então os alunos a partir de um telescópio puderam projetar o sol e observar as manchas solares, de novo, é experimentação, os alunos montam o telescópio, eles aprendem a calibrar esse telescópio, ajustar, fazer tudo, e depois utilizam isso, por exemplo, para projetar o sol sobre uma folha sulfite, e aí, observa a mancha solar, dali a uma semana, observa de novo, cadê essa mancha solar, onde que está a posição dela, dali a mais uma semana, cadê a mancha solar, sumiu, aquela mancha que eles estavam vendo, pode ser que tenham outras, mas aquela mancha que eles observavam, eles repararam que em 15 dias sumiu, peraí, sumiu a mancha solar, o que que muito provavelmente aconteceu, ela está nas costas do sol, ela está do outro lado do sol, nossa, Bruno, então o sol faz rotação ao redor do próprio eixo? Sim, ele faz, no equador do sol, em média 30 dias, para ele dar uma volta completa, olha lá, muita gente, inclusive vocês, e muitos professores, não sabiam nessa informação, não sabiam que o sol fazia rotação em torno do próprio eixo, e que as manchas solares vão mudando de posição ali a cada dia, e quando você faz uma observação ao longo de 15 dias, você vê manchas sumirem, aparecerem, mudarem de lugar, isso na prática, na experimentação, então muito mais legal que passar um vídeo do YouTube, é você mostrar isso acontecendo para o aluno, ele experimentar isso e adquirir o conhecimento por si só. E aí, gente, será que estamos aí no ponto de virada? Será que 2021, 2022, está acabando a pandemia aí? Será que a gente vai poder dizer que a gente vai sair do ensino tradicional e ir para o ensino criativo? Que a gente vai usar agora um espaço ali, todo coloridinho, todo bonitinho, além do que realmente esse espaço oferece? ou a gente vai pegar esse espaço lindo e maravilhoso ali, todas as cadeirinhas, as mesinhas especiais, e usar ele da mesma forma como a gente usava há mais de 100 anos? Chegar lá e falar assim, nossa, ganhei uma sala Google, uma sala Amazon, uma sala que seja, e aí uma sala Apple, e aí de repente você usa a sala Apple como a professora usava em 1800. Ou a gente vai realmente usar esse espaço criativo para incentivar a criatividade das crianças. Costumo brincar, o que o MacGyver faria, gente, para quem passou ali pelos anos 80, os anos 90, vocês lembram da série MacGyver, e eu brinco, eu falo, gente, até hoje, qual é a série que você torce para que a pessoa fizesse contas de física, química, matemática e resolvesse problemas? Era isso, a gente olhava para o MacGyver e ficava pensando, torcendo para ele resolver um problema, porque só chegava pepino, só chegava problema para ele, abacaxi para o MacGyver descascar, e de repente ele com um alicate, um chicletinho, uma fita isolante, ele ia lá e resolvia. O que ele estava fazendo ali? Steam. Era praticamente solução de problemas, abordagem ali por resolução de problemas a cada série, e a gente torcia para ele resolver esses problemas. E problemas, desde a locomotiva que saiu pela janela da estação, até um pneu de carro furado, um navio encalhado e derramamento de óleo, sempre existiu, desde que a humanidade se modernizou. Esses problemas não vão acabar, eles vão continuar ao longo dos próximos anos, e a gente precisa criar os nossos alunos para solucionar esses problemas. Quando eu falei que cultura hacker não é aquela cultura hacker de roubo de moedas, de dados, de tudo, sim, isso está definido até no manual do MIT, foi no MIT que foi cunhado esse termo hacker, na verdade, no Tech Railroad, mas um grupo que tinha ali como fundadores as pessoas ligadas ao MIT, ex-alunos e tal, e o próprio MIT ele traz isso no Handbook, o que é a definição de hacking? É o design e implementação de uma pegadinha inofensiva, de um truque, uma invenção criativa que demonstre engenhosidade e inteligência. Então, ser hacker é você pegar algo e dar outra função para aquele algo. Eu pego um controle remoto que já não funciona mais ou não existe mais e transformo ele em uma luminária. Então, isso é um hacking. Um hack bem simples, eu peguei uma lampadinha, coloquei lá dentro e liguei na tomada. Então, aquele controle remoto agora é um abajum. Isso é fazer hacker. Isso é fazer um hacking da coisa. Então, ser hacker não é, digamos aí, infringir as leis, mas sim dar novas utilidades para objetos, para softwares, programas e outras coisas. Então, reparem que há toda uma ética hacker e você pode encontrar isso, mais informação acerca desse tema no site do LHC, no site do MIT e em vários sites na internet sobre o que é ser hacker. Então, ou seja, é de novo sobre criatividade. É como você olha algo e fala, nossa, mas e se eu não usasse esse objeto, esse aparelho para essa função e desse uma nova função e com essa função eu consigo resolver um problema da sociedade. Isso é ser hacker. Isso é ser hacker. Por isso que eu falo que é legal você incentivar a cultura hacker no sentido de dar soluções utilizando o que a gente já tem. Pequenas modificações, seja de atitudes ou de equipamentos, podem gerar resultados que tragam benefícios para a sociedade. Sem frigileir nenhuma, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha lá, um exemplo de hacking. Lavadora queima, não existe mais a placa para consertar, você pode criar uma nova placa. Dá trabalho? Muito. Mas você pode criar a figura ali em cima da lavadora, a figura acima à esquerda, é um novo circuito de uma lavadora que usa um microcontrolador bem pequenininho conectado ao Wi-Fi e ao Bluetooth e você pode acionar a sua lavadora de louça a partir dela. Embaixo da lavadora tem o exemplo de uma chocadeira, que também é uma chocadeira IoT. Então a ideia era fazer um monitoramento da temperatura e da umidade dentro da chocadeira usando a internet, usando uma plaquinha ligada à rede de computadores. Você tem ali à direita do outro lado o famoso Arduino Uno, aquela plaquinha azul ali, conectado a um chip decodificador de sinais de rádio. Que sinais de rádio são esses? Sinais do alarme. Quando você ativa e desativa o alarme da casa, você pode ler esse sinal e imprimir esse sinal, por exemplo, na internet. Então eu posso receber uma comunicação no meu celular cada vez que alguém acionar ou desacionar o alarme da minha residência, cada vez que esse alarme tocar. Reparem, era um circuito que não tinha acesso à rede e que de repente você faz um hacking, você hackeia ele e consegue conectar ele à rede para tirar uma funcionalidade a qual ele não tinha sido originalmente construído. Isso é ser hacker. É você hackear os equipamentos para tirar novas funções, reaproveitando esses equipamentos e não gerando resíduos para a natureza. Em nenhum momento, infringir a lei fazendo isso. E a cultura maker, essa sim é mais batida, digamos assim o termo, seria mais batida e mais comum na nossa realidade, que é você trabalhar o conceito de STEM ou STEAM, eu prefiro STEAM porque ele inclui a arte, e não tem como você falar de criatividade sem abordar arte. Ah, Bruno, para fazer um protótipo bonitinho no final, não é só isso, mas você tem toda a questão ali quando você vai criar um MVP do design. Se o iPhone fosse feio, fosse tosco, ninguém ia comprar. Então, além dele ser muito bom, ele também tem que ter um design agradável, um design útil, inteligente, que a pessoa possa operar, por exemplo, com uma mão. Os antigos iPods, a ideia era essa, a pessoa fazer tudo usando uma mão, apenas uma mão. E aí, de repente, o iPod viralizou, porque era uma nova forma de você distribuir música, uma nova forma de você usar um device, usar um aparelho ali, e então precisou passar pela ciência, pela tecnologia, pela engenharia, pelas artes e pela matemática. Então, reparem que esse conceito de Steam, ele é muito abrangente, com ele você consegue desenvolver muitas coisas. Meu filho ali apresentou no protótipo que ele fez com o Lego, ainda quando era pequeno, na aula de robótica. Tem um globinho ali, aqueles globinhos que vende na loja de 1999, com vários LEDs coloridos, e você faz o que, gente? Um globo de festa, usando uma ácido de cerca elétrica, LED colorido, um globinho, de 1,99, e um ex-motor de, era a leitura de CD, um motorzinho que girava ali o CD, você usa para girar aquele globinho, coloca os LEDs, você gera um globo, usando sucata, um globo de festa, então um globo ali festivo. Embaixo, uma foto de uma impressora 3D, imprimindo algumas pecinhas aí para testar a viabilidade. Então, isso é a cultura maker, você fazer as coisas com as próprias mãos. E como você leva isso para a sala de aula ou para um projeto? Sei lá, gente, vamos pensar aí. Robozinhos de limpeza, nossa, custa uma fortuna, Bruno, eu vi lá um robozinho da Xiaomi que custa 4 mil. Dá para comprar um para levar para a escola? Dependendo da escola, não dá. Dependendo da escola, dá. Tem escola lá que vai comprar, vai falar, você precisa de 10 robozinhos? Eles vão comprar. Escola do segmento A, 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 A+, vai comprar sem pensar duas vezes. Uma escola, muitas vezes, sem verba na periferia, não vai ter o mesmo recurso. Ah, mas será que a gente consegue aí com 50, 60 reais montar um robô? Dá para montar. Vamos comprar as peças, seja no Mercado Livre, em alguma plataforma, assim, vamos, ou na Shopee, ou na AliExpress, compra as peças baratinhas, monta, e quanto você consegue colocar ali, gente, de física, de matemática, de, vamos pensar, é que física e matemática eu sempre uso como esse exemplo porque está muito próximo ali, de biologia, que seja, criando um robozinho de limpeza, um robozinho explorador, de repente, ali, você pode acoplar uma câmera ou um próprio celular ali, de repente, fotografar os animais da redondeza da escola, então você pode criar projetos usando pouca coisa, e geralmente coisa que não é cara, que é mais baratinha, reparem ali, as células de bateria são todas reaproveitáveis, eram pilhas recarregáveis que eu tinha e que eu reaproveitei, não comprei as pilhas novas, uma outra coisa de eletrônica é novo, o resto, cabos, os cabos ali eram tudo de computadores antigos que tinham virado sucata que eu desmontei e usei para soldar, então você reaproveita a pilha, você reaproveita cabo, você reaproveita a base, aquela base de acrílico era um ovinho que foi para o lixo e eu só recortei a base de acrílico que era interessante depois usar, então você usa uma retípica, uma serrinha e você reaproveita grande parte dessas peças, com cola quente você junta tudo isso e você cria um projeto, gente, de um ano, de um semestre para atuar junto com os alunos, tá? Isso é ser maker. E aí, gente, fica a pergunta agora, quais serão os problemas do futuro ou quais são os problemas atualmente? Muitos problemas vão persistir, outros vão surgir, outros vão encerrar, mas você sempre vai ter um problema ali acontecendo e pessoas que precisam atuar para resolver esses problemas, seja desde um acidente de trânsito, até um problema na agricultura, no aquecimento global, nas fontes de energia, tráfego dentro das cidades, tratamento de água e esgoto, então sempre haverão problemas para se resolver. A gente precisa preparar os nossos alunos como os MacGyvers do futuro aí para usar todas essas ferramentas, todas essas tecnologias que eles vão ter à disposição aí, vão dar um leque, vão falar, olha, você tem acesso a tudo isso e uma infinidade de coisa. O que a gente precisa de você? Criatividade. Como você usa esse seu leque gigante de ferramentas para resolver os problemas da sociedade? É isso, é isso que será cobrado dos nossos futuros alunos aí, administradores, cientistas, pesquisadores, né? É para isso que a gente cria essa geração. para nortear isso, já encerrando agora a palestra, vocês têm as competências da BNCC, estão lá, é bem simples, é muito direto, é uma receita de bolo para a gente pensar sempre que vai criar um conteúdo, um projeto, o que for. Então você tem que trabalhar o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, você tem que trabalhar o repertório cultural, a comunicação, olha lá o exemplo da Greta, nossa, a Greta faz barulho, mas qual é a ideia dela? É isso, é provocar a partir do barulho, a partir de questionamentos, gerar aquele ruído, tirar as autoridades da zona de conforto e com isso gerar novas soluções, algo que impacte positivamente o nosso planeta. Trabalhar a cultura digital e a cultura digital não necessariamente significa verbas gigantescas para comprar equipamento, você tem cultura digital hoje assistindo até o YouTube, que é gratuito, não precisa nem ser o Netflix, como você trabalha isso, como você extrai informação e conteúdo disso, como você usa isso na sua sala de aula, trabalhar, ou trabalho, projeto de vida, trabalhar essa competência dentro da sala de aula, como? Uma oficina, gente, coloca uma oficina ali, de repente monta um projeto ali para criar uma startup, o aluno vai ter aquela experiência ali e falar, nossa, era isso que eu queria fazer no futuro, e de repente ele vai fazer isso no futuro e vai criar um novo iFood, vai criar uma nova movilha, vai criar alguma ferramenta, um novo Facebook, quem sabe não vai ser um aluno seu, um ex-aluno seu. A argumentação, então o aluno é cobrado que ele saiba argumentar, sem ofender, de forma respeitosa, mas que saiba argumentar, porque ele concorda com aquilo, se sim, expõe seus argumentos, se não, também expõe seus argumentos, toda posição deve ser respeitada, se ele concorda ou não concorda, é um direito dele, o que ele não pode é ser violento ao expor isso, se ele expõe isso de forma argumentada, de forma correta, por que não? Por que ele não pode? Será que ele tem que concordar sempre com o que o professor está dizendo? Não, ele não é obrigado a concordar, desde que ele argumente e não agrida ninguém com essa argumentação. Esses projetos também trabalham autoconhecimento, autocuidado, a empatia, cooperação, vocês viram, boa parte desses projetos são em equipe, são de forma colaborativa, portanto, não tem como não trabalhar a empatia e a cooperação dentro da aprendizagem criativa, dentro de um projeto, não tem como. E por sinal, você sempre segue a responsabilidade e a cidadania, então, algo sempre aplicado para o bem da sociedade, para o bem maior, que é o bem de toda a população, de toda a espécie, seja humana ou não humana, a gente também tem que preservar. A outra referência também que eu gosto de citar são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao qual o Brasil é signatário, junto com uma agenda da ONU, e aí você olha, então, uma dica para se construir projeto, muitas vezes, é você olhar para uma ou mais desses objetivos da agenda e criar o projeto ali. Então, de repente, você quer falar sobre um projeto de água potável e energia limpa, então você trabalha as ODS 6 e 7 combinadas, ou a 6 e a 14, porque é água potável e saneamento, e como isso impacta a vida na água, e como isso impacta a vida terrestre, então a 6, a 14 e a 15, reparem que ele é um norte, é um documento norteador para se trabalhar projetos, e quando você entra no site do IBGE ou no site direto ali do ODS da ONU, você tem, tanto em português quanto em inglês, o que se fala em cada objetivo desse, como trabalhar, esses objetivos, e a partir disso você pode ter ideias criativas, você pode trabalhar sua criatividade para levar para a sala de aula e passar isso para os alunos, ou seja, criar uma nova geração criativa. É isso, pessoal, desculpem se me alonguei um pouco, mas meus contatos estão aí na rede, sempre que possível, às vezes não no mesmo dia ou na mesma hora, se eu estiver ocupado trabalhando, mas eu respondo as mensagens, dou ideia, às vezes o pessoal fala, como que você tem ideia, como que você trabalhou tal coisa em tal segmento, em tal ano, de novo, eu passei desde a educação infantil, quando eu trabalhei no laboratório escolar em Campinas, então atendia desde alunos da educação infantil até o final do médio, e aí você tem, de certa forma, uma visão ali de como isso daqui que serve para o médio, serve também para o infantil, serve, mas qual o grau de abordagem, qual o nível de abordagem, de abstração que você vai fazer, então isso foi muito bom, foi uma experiência de seis anos que me deu uma visão muito grande do que você pode fazer com cada etapa de conhecimento ali, até onde você pode ir, ou o que você espera que eles cheguem ali em cada etapa do conhecimento. É isso, pessoal, uma piada nerd aí, que a força esteja sempre com vocês, educadores, professores, criadores das gerações futuras. é isso, muito obrigado, excelente final de semana, boas palestras para vocês nesses dois dias de edutec. Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Valeu!